Eu quase morro engasgado por causa do biscoito, dá sorte. Interrompemos nossa programação para um pronunciamento do excelentíssimo presidente Tom Sonaro. É você falar, a imprensa não dizer uma coisa positiva de você, pô. Não tem condição. O soberbo é o negativo, né? É o lado negativo. Tá no ar, presidente! Ok, tamo aí. Atenção aí, pessoal, já tamo de aí no ar com a live do presidente ao vivo. Ator Brasil, se a imprensa não fala a verdade, a gente fala a verdade aqui, antecipando esse Brasil que só cresce, a taxa Selic que tá aí, o desempego que tá desaparecendo. Enfim, o Brasil tá avançando. É o dólar acima de nós e vocês do nosso lado. Tô aqui com o nosso pastor, Apóstolo Valdomiro. Meus cumprimentos por trás pra abraçá-lo. Paulo disse que dois bicudos não se beijam, né? Isso é coisa do remônio. Tá brincando, tá brincadeira pra gente abrir aqui a live, né? De uma forma de descontraída. Tô recebendo aqui também, deputado, bolacha que veio do Ceará, perdeu o avião, mas conseguiu embarcar, né? E tá aqui com a gente, aqui pra conversar, pra trocar uma ideia. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Mito. É uma honra estar do seu lado e do lado do Apóstolo. O que você achou isso? Tá aqui o nosso deputado. Você tá achando o quê? Tá diferente? Desde o recordado da nossa infância, né? Que a gente assistia muito desenho, né? Era do He-Man e da Xirra. E ele me lembra muito o Curugito. Lembra do Curugito? Não me respeite, Apóstolo. Eu sou um candidato, fui eleito pelo povo brasileiro, pelo povo do meu Ceará, botou o voto na minha confiança, e eu fui eleito. Isso tá desvalorizando. Mas isso não significa que ele não parece o Curugito, né? O senhor Apóstolo tá desvalorizando a minha pessoa perante os meus eleitores. Não, mas vamos ter calma aqui. Apóstolo tá fazendo uma brincadeira, pô. Será possível que nesse país ninguém pode mais brincar? Ninguém pode rir de si próprio? É. Vamos se permitir, pô. Vamos conversar a live aí. Eu posso conversar aqui com ele, que ele ficou nervoso? Não, fica à vontade, presidente. Peço desculpas. Ele foi sem maldade. Você também trabalha como coach na Vala Vaga, né, deputado? Com certeza. Eu sou coach, né, de relacionamento, né, aqueles casais que estão se conhecendo, que realmente aquele homem não entende muito bem do assunto, e me chamam, me contratam, e eu faço a minha parte. Eu enfeito todo o pavio e entrego a mulher bem caprichaguia pro marido, pro amante, pro namorado, ou quer que seja. Eu faço a minha parte. Tá bom, que é também um trabalho social. Bom, a gente vai começar falando aqui de um assunto que ainda repercute muito na mídia, que é a saída de alguns políticos que estavam no meu lado, no início do meu governo, que agora eu dei um pé na bunda. Tem o Frota, né, que muita gente pergunta se eu tenho saudade do Frota, eu tenho saudade da mãe de quem pergunta, tá ok? Porque eu deixei a cueca na casa lá e não fui buscar. Isso é que eu tenho saudade. Tem aí a Ralsma também, que saiu, foi eleita em cima de mim, saiu também. Tem o Bibiano, que eu dei aceitar uma pessoa que tem o nome de Bibiano de bebida, tá ok? Botei pra fora também o general Santos Cruz, que na nossa religião de cristão não tem essa história de Cruz nem de Santos, tá ok? E tem também o Ricardo Vélez, que é aquele chileno que entrou aí pra educação, não sabia dizer nem uma palavra em português, tá ok? Eu quero conversar agora também um outro assunto aí sobre esse ator aí, o Leonardo DiCaprio, né? Que eu acho que esse nome não é um nome normal pra uma pessoa, uma pessoa se chamar Caprio, né? Quer dizer, vem de quê? De Caprito, né? Caprito, né? Eu sou um bobo. Quem é ele, né? Pra julgar, vossa excelência, né? Ele que afundou um navio, né? Titanic. Eu sou um Titanic e eu tô desconfiado que esse óleo que tá aparecendo nas praias do Nordeste é bem provável que seja desse navio. Eu não tenho a mínima dúvida. Ele vem dizer que eu tava queimando a Amazônia, pô. Vem dar a declaração, o homem daquele passou, o apóstolo, que dormiu dentro de um cavalo. Dentro de um cavalo? É. E apanhou de um urso. Ele foi lá pra tirar o sossego do animal, do pobre do bicho. Então, isso aí serviu de exemplo. Então, apanhou na cara, foi merecidamente. Vamos falar de violência, já que o assunto aqui tá descambando pra violência. Eu quero que o deputado Mulacha fale o que deve ser feito pra resolução da violência nesse país. Pra resolver hoje essa baracacinha que nós estamos nesse país, dessa violência, nós teríamos que ter 24 viaturas em cada bairro. Por que, deputado Mulacha, 24 viaturas? Porque é muita confusão. Um assalto em cima do outro. Você tem a liberdade de entrar no bairro? Ou você tem que ter uma senha pra entrar naquele bairro? Como é que é isso? Eu ando em muitas periferias lá do Ceará, tem que ter uma senha. A minha senha é assim. Eu vou na minha viatura aqui, aí eu boto o farol baixo, e baixo os vridos e o farol baixo. Se não for assim, se eu levantar, se eu passar com os vintos levantados, e o farol do carro acesa, a mala canta. Você sabe que ele vive me ligando, pedindo oração. Um dia desse, ele me ligou, dizendo que um ladrão sequestrou ele, levou ele pro mato. E ele me disse, apóstolo, ora por mim, porque esse bandido, ele falou, ou você me dá o celular, ou você faz amor comigo. Isso é verdade, deputado? O apóstolo tá viajando, não tem nada disso, não. Se você é numa questão que mora mó bocado na periferia, tá ok? Veja o exemplo. Você conversa com uma vizinha. Essa vizinha tem um estabelecimento. O bandido chega lá da milícia e quer vender bujão de gás pra ela. Tá? Se ela não concordar, o que que acontece? Tem um negócio de espirrado. Chama espirrar. Que popularmente expulso, né? Chega, manda a pessoa embora, ponto baixo, qualquer canto, expulsa, vende a casa, derruba. É assim, é assim, mito. Se você tá na sua casa, duas da manhã, e passa uma viatura da polícia e para na calçada da sua casa, tem perigo? Demais. Deve que a polícia parou ali? Porque, realmente, a malandragem já pensa que a gente tá chamando verdadeiro cabueta. Porque eles chamam cabuetação, o dedo dura o X9 pra polícia. Pensa que a gente é X9. No outro dia, a gente tem que, ó, sair de fininha, do baixo da casa, ou sair então, ó, vai pra... É por isso que a gente tá trabalhando pra que o brasileiro tenha o porte de arma, pô. Tem porte de arma que é equilibrado, tá ok? Eu concordo. Daí o Janot, que não me deixa mentir, ele teve equilíbrio, ele ia atirar lá no... No juiz, não atirou. É verdade. Teve equilíbrio, ele fez aqui o dedo e tal, mas não apertou, pô. No meu caso, eu não ando com isso, não é. Minha arma é a minha espada, né? É a Bíblia. Eu ando com ela ali, é a minha espada. Quem levou o apóstolo do tubarão foi a Bíblia também, né? Foi a Bíblia, foi a Bíblia. Muita oração. É. Esse, voltando lá atrás, esse Leonardo DiCaprio, né? Não sei. Nem que ele ficou dentro do cavalo. O Jonas, ele ficou dentro da baleia. Você vê? Bem, bem acomodado. Aquela onda forte, no Mar da Galileia, aquelas ondas... Você já teve lá, apóstolo? Ah, já tive. É. Na época, eu tava voltando, né? Porque eu tinha saído, me desligado de outra denominação, e aí tiraram os parafusos do barco e aí começou a entrar água, o barco afundou, né? Isso eu não oro muito, né? Aquele monte de tubarão, né? Querendo comer a minha carne. Aí eu tive que dar muita porrada. Dei uma porrada no queixo de um tubarão e aí os outros ficaram comigo. O senhor teve que dar quantas horas? Ah, ladei todas as horas. Tem tanta gente que deveria morrer... Ela tá falando assim, de uma forma do metáforo. Mas tem tanta gente ruim no mundo que deveria morrer. E vai embora tanta gente boa. É verdade, é verdade. Tem gente ruim que morre que quando ele morre que quem descansa é quem fica vivo, porra. É verdade, é verdade, é verdade. Tá certo? Pessoal, a gente tá terminando a nossa live de hoje aqui com o apóstolo... Valdomiro... Com o deputado Bulacha... Corujito. Não, por favor. Não é deputado Corujito. Não vamos chamar de Corujito. Espera lá fora, vem a posta. Tá bom? Pra não ter problema aí de crítica, de bullying, essas coisas aí. Espera lá fora. O senhor é grande, mas não é doidão. O senhor lhe dá uma borrachada aqui e o senhor não... O senhor não cai. Faça uma oração, que o senhor não cai. Eu vou pedir pro pastor encerrar essa live assim de discussão, de briga com oração pra que eu fique protegido dos malas que estão aí querendo que eu saia do governo. Passa um dia me criticando aí na sua porra aí dos jornais. Por favor, pastor. Mas não vai cobrar não pela oração, viu, apóstolo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu lhe peço com toda a minha fé... peço pro Paulo Guedes desaparecer, que ele tá desaparecido. Com dois meses que ele desapareceu. Que o Paulo Guedes... subiu e ele desapareceu. Igual o dinheiro do povo, né? Sumiu. O dinheiro do Brasil, um tempo atrás, sumiu. E o senhor tá fazendo milagre, porque ele tá voltando, né, pro povo. Então, eu peço também a intercessão, né, pra que o... o Paulo Guedes, ele volte, né, porque tá sumido, né? Mas aí, pro Frota deixar de falar mal de mim com o Lobão. Isso. O Frota também, né, com o Lobão pra falar menos, né, porque... o... o presidente, ele te ajudou muito na sua eleição. E você deu uma de Judas. Você é respeitado, pô. Né? Isso é falta de respeito. Eu ganhei 114 mil às minhas custas. É verdade. É. Tava aí, né, fazendo um filme ali, ou tá aqui, gravando, porque agora não é o gênio deputado, mas não agradece, né? E pra todos aqueles jornalistas... Quem tá fazendo um filme? Então, tá aí, pessoal. Um abraço aí e até a próxima live, ok? Fala aí, o Selva! Isso aí, pô. Não se irrita com ele, não. Ele tá apenas começando. Ele tá brincando, pô. Seu carinho aí. É o pessoal dele aí. Eu gosto da voz. Um de guaxinim, pô. Eu gosto da voz. Eu tenho que respeitar.